E aí galera, mais um vlogão começando E hoje eu vim com a tropa toda A patroa tá brava comigo Não vai cortar não, editor Maria Luisa, Jojo Júlia e Bieles No toque da cadeira Tá tendo encontro de carros aqui no Parque Chico Mendes em São Caetano Segunda vez que eu venho aqui Esse evento é top pra caramba E muito carro bacana Vamos começar mostrando aqui pra vocês Alguns Seja bem vindo ao canal, meu nome é Dario Pereira Já sabe né, comenta, compartilha Se inscreve e bora pra mais um conteúdo gigante Os carros de track day Esse na estrutura Eu acho que é isso Um apesão É Da hora Se eu tinha track day Da hora pra caramba Vamos, vamos andar Temos carretas Olha que da hora A Jacarese Scania 112 Louco né Tem esse daqui Uma misturona Caminhão antigão Chevrolet Não sei modelo Desses caminhões Então me perdoa Mais nada Mais nada Aqui é do Pingão no Olho Aí ó Que bonanza F10 Esse tour do Diplomato Mais bonito Mais bonito do que o outro Onde está aí Pai Você sabia que os carros São melhor de cor É É ali ó Sabe da cara Ó Vermelho Laranja Vermelho Amarelo Que bonita Que bonita Hein Maluquinho Bonito Da hora Muito top Mano Da hora Da hora hein Um evento Bem familiar O Fuscão Que louco Fica bonito hein Diferenciado Esse Fusca 159 mil A joia E aí 159 mil Esse Fusquete Que da hora hein O que será Que aquilo ali Faz um chá Um café Passa o café Passa o café Louco hein É um Fusca 1953 Da hora hein Aí o pessoal vem Faz um piquenique O pessoal fez Pois os carros Aí o Fusquinha branca Quinta roda hein Este ano Este ano Nós perdemos O time Para colocar o carro aqui Que ele quebrou o motor de arranque Fritei o motor de arranque do carro Aí não deu tempo de eu comprar E levar para a Portuga trocar Fala com o motor de 6 cilindros Nossa que bonito hein Nossa muito bonito O outro V8 berrando Aí ó Da hora hein Olha o luxo desse carro Cara Um sofá Nossa Que da hora É um Cadillac Isso Estou vendo o símbolo ali É um Cadillac Olha O tamanho disso Cara É um sofá Mas aqui Aqui já está chegando Na nossa Praia né Aí ó Galera da Infinite Custom Né Tchau Cara Tá da hora Aí ó Aí ó Tchau 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 É caraca Que turbinão Esse daí Tá bagaceira Fluxo cruzado Fez um coletorzão Escapo de 5 polegadas Aí mano Ou até mais Tá bagaceira Que que isso aí mano Pra gelar o motor Acho que ele deve abrir isso aqui É ele abre e coloca aí Não entendi É tipo um intercooler Ele tá interligado Que ele põe alguma coisa Pra gerar o motor Caraca mano Olha que golzinho louco Da hora né Agora o Proto se igual Esse carro aqui mano Ô Megão Ô Megão também Ô Megão é nave Isso é louco Olha os Dodge aí Aí ó Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. É legal pra caramba Eu gosto Se eu tivesse dinheiro Eu ia sair que nem louco Comprando tudo Manais de carro Corsa Palio Isso Eu acho bem difícil A gente achar Um manual de GTI aqui Mareia Ó o manual do proprietário Do Passat, galera Ó que da hora Muito legal, hein Bem legal E ele não tem o do GTEK Eu tenho um manual Que é o do Colorado Ele veio com manual E eu vou colocar esse manual No NACAR Eu acho que faz mais justo, né? Olha outra escola aí, ó De mecânica, Biel Pra nós aí, ó Desculpa Fazer uma Aula de mecânica Nós estamos precisando, hein, mano? Aprender a mexer nas lasanhas E aí Escola do Mecânico Pode patrocinar a nós, hein? Nós vamos entrar em Em contato com a Escola do Mecânico Aguarde aí Nossa mensagem É É, galera E assim foi mais um evento Top Aqui no Parque Chico Mendes Em São Caetano Vim com a família Mano, legal pra caramba Aí, ó Curtimos Vimos carros Me deram um golpe E é assim E assim a vinda continua Se o bolaique Comenta Compartilha Se inscreve Já segue nós aí Se não for inscrito Estamos reformando Massaveiro Summer E um Gol GTI Branco NACAR O Branco NACAR Basicamente é eu Que estou fazendo A bagaceira toda E vai ficar bonito Então já segue aí Turbolike Comenta Compartilha Se inscreve E bora pra outros conteúdos gigantes Play